Mensagem dia 20 de 12 de 2000, A Semente Ela só pode germinar se estiver perfeita, no contrário a terra nada pode ajudá-la. Creiam, homens sem fé, que onde vocês vêm pisando não pode ali nascer nada, porque suas palavras são vazias, não têm resistência e nem são seguras. São sim, calculistas para o lado da maldade, então suas sementes não podem germinar por já estarem contaminadas. O joio que veio a crescer junto com a boa semente já está prestes a ser arrancado para ser queimado numa só fogueira, pois na outra vida estes jamais terão chance. A maldade nunca mais parou de crescer, desde que criei o primeiro homem, por ter me desobedecido e dado ouvidos a Satanás. Porém, se vieres a me dizer, mas a culpa não foi do homem e sim da mulher que criaste, em resposta te direi, da casa tu és o cabeça e ela, a mulher, é um vaso mais fraco. Poderias então dirigir a família corretamente porque te dei esta ordem, mas vem jogando-a no meio do luxo, da vaidade e de uma vida desperdiçada que faz a mídia levando à loucura. Não sabes que o escândalo é do inimigo de Deus? Pois aí está, tudo que vem ocorrendo no mundo, a maldade e a semente que plantaste, pois não és capaz de dar respeito para seres respeitados, sendo que na frente da tua filha tiras roupa e ela faz o mesmo. Onde está o respeito? Em que sentido tu acharás, meu Santo Espírito? Sou o que sou, o poder máximo. Sou eu que rejo toda a natureza, pois tudo foi criado por mim. Meu nome é tão grande assim como eu sou. Por isso, nas tábuas da lei, deixei escrito, não chamarás meu Santo Nome em vão. Este que escreve tem a minha assinatura. O que tu achas, Homem Letrado? Não enxergas que se este não fosse meu enviado, dar-lhe-ia meu Santo Nome? Pois te digo, usas-me só por enquanto ao falar em mim. Mas virá o momento em que perderás este direito. Não terás outra chance a não ser que te arrependas, já do que vens fazendo. Do contrário, teu corpo e tua alma não mais me pertencerão, pois não permitirei entrar na tua vida que está tão próxima. Semente que vem se reproduzindo para o lado do mal. Teu nome já está escrito como joio ou erva daninha, enquanto que as minhas nascem todos os dias em terra fértil, que são os que me dão ouvido e o máximo de respeito. Nenhum destes tem vergonha de mim, mas todos dobram os joelhos em minha frente, pedindo-me perdão pelos seus pecados. Destes, jamais terei vergonha de dizer, estes são meus filhos. Num mundo capitalista, só pode crescer a maldade, mas em um povo espiritual cresce a fé, a esperança e muito amor. São poucos os que dobram para mim, os que sobram para mim, mas já é o suficiente para encher toda a nova terra. Daqui nada mais eu quero, por estar poluída e cheia de maldade, corrupção, inveja e ódio. A imoralidade é uma crosta que aqui se alojou, envenenando até o chão, sendo que um dia já foi meu paraíso. Hoje nem mais meus anjos suportam o mau cheiro das drogas. Minha Santa Mãe, cada vez que a envio a esta terra, não pisa no chão, de vergonha, pela desobediência destes homens maldosos. Deus. Essa mensagem do ano 2000, a semente, a gente analisando e pensando o mundo como a gente encontra hoje, conturbado, mundo poluído, a gente realmente entende que a erva da ninha, a maldade, está imperando hoje o mundo. Onde Deus fala aqui, o joio que veio a crescer junto com a boa semente, já está prestes a ser arrancado e queimado numa fogueira, numa fogueira só. Pois, na outra vida, esses jamais terão chance. Desde que criei o primeiro homem, nunca mais parou de crescer a maldade. por ter me desobedecido e dado ouvido ao satanás. A gente vai buscando, desde o começo da criação, Adão e Eva. A gente vê como o satanás é astuto em fazer o homem perder a sua alma. Ele, sabendo que o Adão era talvez mais forte, que Deus o criou primeiro e a Eva veio criada após Adão, Ele seduziu a Eva para que a Eva pudesse seduzir ao Adão. E dali nunca mais parou a maldade. Por quê? Porque desobedecer a Deus. E quando a gente desobedece, a gente fica ao léu. Fica ao bem da sorte. Aí algumas pessoas falam, se prevalece disso, dizem, pois é, mas eu não tenho culpa. Eu sou o homem. A culpa disso tudo foi a mulher que o Senhor criou. Mas Deus deu ao homem a capacidade de liderar uma casa, uma família. E a mulher fatalmente irá respeitá-lo. Se ele for uma pessoa digna, se ele for uma pessoa respeitosa, a mulher vai respeitar. Sempre foi assim. Sempre a mulher nunca foi submissa ao homem. A mulher sempre foi companheira ao homem. A mulher é parceira. Mas ela, por sua vez, ela também quer o respeito para poder respeitar. E hoje, nas famílias, o homem quer botar a mulher em segundo plano. Quer botar a mulher como se fosse submissa, escrava dele. e a mulher, por sua vez, vem buscando a sua liberdade, a sua autonomia, passando por cima do homem. Por isso, tanto conflito hoje na família. Por isso, tantas separações na família. Nenhum nem outro quer tolerar mais nada. Nenhum nem outro não aceita mais o sofrimento. Nenhum nem outro não aceita mais as dificuldades de um relacionamento. Hoje, o diabo, ele está trabalhando incensamente, incansavelmente, para destruir a igreja, que é uma obra de Deus, e a família. Por isso, a banalização da família. por isso que a família hoje está se destruindo, está se acabando. Por quê? Porque o diabo quer destruir, porque o diabo quer acabar com a família. E nós, seres humanos fracos, queremos nos prevalecer disso e realmente deixar a essência da família prevalecer. desde sempre. Eu uso como, posso usar como exemplo, a minha vida pessoal. Eu conheci, namorei, noivei, casei. Ano que vem eu vou fazer 35 anos de casamento. e o que acontece? Em primeiro lugar, Deus está, tem que estar no meio da família. Deus tem que estar acima de tudo. Deus tem que ser permanente na nossa casa. Não podemos vacilar, não podemos esquecer de Deus. Os problemas certamente virão para todos os casais. Isso independente da quantidade de anos que está casado. sempre aparece um problema. Mas esses problemas fazem parte da vida. É para a gente amadurecer, aprender a respeitar um e o outro, saber, entender, aceitar as dificuldades que um e o outro têm. E não achar que um casamento é uma fantasia, que tudo pode dar certo, que tudo deve dar certo. Não é assim. Na nossa vida, tem gente que tem que saber lidar com as dificuldades, os erros, os acertos. Mas isso tudo vem devido ao quê? A má semente que vem crescendo no mundo. As ideologias, as modernidades, as novas filosofias que estão sendo implantadas, que significa as más sementes que estão sendo implantadas no mundo, para querer o quê? Acabar com o mundo. Mas as pessoas parecem que não percebem ou acham que isso é conveniente, esse mundo que vivemos hoje. Onde um casamento, se durar um ano, está bom? Se durar dois, melhor? Se durar três, já é muito. É muito tempo. E Deus não criou a família para ser tratada dessa maneira. Deus criou a família para que seja, que fosse respeitada como Deus criou, como Deus planejou, para ter os filhos. Outra coisa que muita gente acha que isso é normal, aí eu vou casar e não quero filho. Vou ficar sem filho porque eu quero me formar na faculdade, eu quero construir minha casa, quero comprar o meu carro. depois eu penso nos filhos. Os filhos é tão importante na vida de um casal que muitas das vezes são eles que seguram a situação que os pais se encontram. É eles que nos dão força para que a gente siga em frente, para que a gente não tome uma atitude precipitada. Por isso a importância dos filhos. A família, como hoje estão pregando, que pode ser de várias maneiras, homem com homem, mulher com mulher, mãe solteira, pai adotivo, solteiro, isso tudo foge do plano de Deus. Isso tudo Deus não aprova. E são essas más sementes que estão botando o mundo a se perder. por isso esse mundo tão confuso hoje. Por isso que Deus fala a semente, a semente do bem que ele plantou, as pessoas estão deixando de lado, estão valorizando mais a semente do mal. E Deus fala que o mundo hoje está de tal maneira que quando ele vier colher as boas sementes, são bem poucas. o que sobrar realmente são essas pessoas que acham que o mundo está normal, que acham que tudo nós temos direito, acham que família é como eles pensam e não como Deus criou. Essas sementes serão queimadas todas ao fogo. Então, o apelo que a gente faz aqui no programa, as pessoas que aqui nos acompanham, prestem atenção, cuide de sua família. A família é uma só, não é a segunda ou a terceira, a família é uma só. Deus falou isso, é uma mulher para cada homem, um homem para cada mulher. Se não fosse isso, Deus teria criado três, quatro evas para o Adão ou vice-versa, mas ele não fez assim, ele criou uma mulher para o Adão e um homem para a Eva. por que nós queremos mudar? Porque achamos que temos direito? Porque a vizinha deu bola para mim? Porque eu não estou de bem com a minha mulher? Não vê que isso é um erro, é um erro fatal? E os filhos, como é que ficam? Quem será quando você termina um casamento, quem será o pai dos teus filhos? O próximo pai? Quem será a próxima mãe dos teus filhos? não tem que pensar só em você, pense nos filhos, por isso que a gente fala, os filhos é muito importante para uma estabilidade do casamento, porque eles seguram muita barreira, muita tomada de decisão precoce ou sem pensar. então sempre quando você estiver em dificuldade, peça principalmente para Deus ajudar, orientar o teu caminho, converse com a tua esposa, converse com o teu marido, dê uma chance a cada um, aquela pessoa não caiu no teu colo de graça ou sem querer, você escolheu, você pediu para Deus, a companheira ou teu companheiro e Deus te concedeu aquela pessoa, então não se acovarde na primeira, na segunda, na terceira problema que você encontrar, vá em frente, busque solução, porque os filhos dependem da tua união, aí você poderá dizer que esses filhos vão fazer parte da boa semente e não da semente perdida, a semente do mal, criança não tem culpa, mas ela vendo uma estabilidade no casamento, no relacionamento, elas também ficam perturbadas, elas também ficam sem saber o que fazer, e elas vão crescendo com essa mentalidade, quem é o teu pai? Ah, meu pai foi embora, meu pai hoje é outro, quem é a tua mãe? Não tenho mãe, a minha mãe é aquela, ou essa, olha, como fica perdido uma criança, num casamento desfeito, num casamento acabado, num casamento mal sucedido, por isso nós temos que ter responsabilidade na hora de namorar, na hora de noivar, pensar muito bem se aquela pessoa realmente é a que vai ser tua companheira pro resto da vida, ou vice-versa, porque senão, mais vale nem casar, vai procurar um outro talento que você tenha, vai ajudar as pessoas, vai trabalhar na saúde, vai se, vai pra um seminário, estudar pra ser padre, porque se você não estiver satisfeito com a primeira, quem me garante que vai estar, você vai estar satisfeito com a segunda? Deus tem essa preocupação, lembra-se, você tem que lembrar que nós todos somos filhos de Deus, todas as mulheres são filhos de Deus, e quando você rejeita uma, você vai querer a segunda, será que Deus vai confiar em ti a segunda? Porque você pode querer a terceira, a quarta, a quinta, e Deus com certeza, ele ama todas as filhas dele, ele ama todos os filhos dele, quando ele concede, ele quer que você tenha responsabilidade e respeito com aquela pessoa, e cumpra com o que você prometeu no altar pra ele, não foi pro padre, pra ele é através do padre, você prometeu na tristeza, na alegria, na doença, na saúde, no sucesso, na fraqueza, então você tem que realmente pensar bem na hora de fazer um, de prestar um juramento desse, uma promessa dessa pra Deus, que Deus não cobra nada, Deus não exige nada, mas também, no julgamento final, ele vai lembrar disso aí, você me prometeu e vou deixar, você abandonou uma filha minha, você me prometeu e você abandonou um filho meu, pra viver no pecado, então que essa, que essa mensagem, a semente, faça você refletir sobre tudo, tudo que existe de errado nesse mundo, tudo que é do mal, é a má semente, e Deus com certeza, ele nunca vai te orientar, nunca vai te cobrar nada de errado, sempre pro teu bem, pro nosso bem. e aí, e aí, Obrigado.